Vem na que? Opa, tudo bem? Você, Wanderer É Enduring Enduring Total E esse campão de futebol aqui no 2, mano? É... pare de feio É o Flair Ah, não Caralho, o que esse run tá fazendo? Ô, Wanderer, agora que eu percebi, mano, que vai ser muito ruim nessa partida Mano Geralmente eu erro o gen pra ficar acordado, mano, e agora? Tch Cadê tem a troca? É pra gastar o stack, cara Verdade, vai deixar automático já aqui Ai, meu Deus Tá vindo o check, velho Não O terror tá perto aqui Mano Mano Que a massa Acabei com ele na parede No parede No parede No parede No parede Pra dar um tpzão Vem me Pega no seu motor, hein Vem me arre É É Deadent Raul Tch 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 A gente tem uma desgraçada, mano. Ixi. O cara vai ter que poupar comigo aqui, mano. Infelizmente o teu gen vai me lavar. Eu até posso parar, mas ele não vai entender o sinal. Deixa eu ver se ele entende. Não. É? Vem, 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 vem. Não, eu não queria perder os sets de junho. É alívio a carreira. Eu não vou curar. Eu não vou te curar mais não. Deve ter todo este bag pro cara ficar parado. Ele ficou sambando no canto do mato. Agora não cura mais não, ele tem kit na mão também. O cara seguindo na cara igual. Onde é o Capetão está? Comigo um check ainda. Pode check? Pode check? Pode check? PIXe. Tem um paletijinho que ela vai lá. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui que aconteceu. Foi lá na árvore aqui, e a gente foi até que morre. Teu gen era onde, pô gen? Nem. Como é que eu vou? Mano Nossa Nossa, eu devido ir morrendo Ah, hoje é terça, né? Bem Eu sei se é de boa Por enquanto sim Mano, eu buguei forte What the fuck O cara tentou ganhar prioridade de hatch de mim Ainda vai tomar um morio, mano Acima de mim O cara quer ganhar prioridade de hatch de mim, mano De mim O cara da prioridade, velho Desistiu, amigo Aí é triste Nossa, mas é Sarnia Ela é Lake Break Player Na sua forma mais pura, né? Meu Deus, que que é isso? Ela perdeu mais que eu, mano Ela perdeu mais que eu, mano Ela devolveu a palha, deixa eu Beleza Todo mundo aprendeu a agachar, né, mano? Toda parte da cortina de blight agora tem um cara tentando dar crown stack Será que ela toma, velho? Meu Deus, que eu morro Nossa, mas aí ele te deu o meio do mapa, né? Ele nem quebrou o palha, mano O quê? Tem atacado um bot, aí ele errou e tacou outro, mano É aqui? Você sai? Tão que eu saia, tão que eu saia O que aconteceu? Eu tô exposto do Make Your Choice, mano Eu tô exposto do Make Your Choice, mano Acabou meu DS, fodeu Pica atrás do barril, atrás do barril, atrás do barril Mano, esse cara é muito excelente com os guardas, mano Excelente Sabia que ia dar certo, eu tinha certeza que ia dar certo Eu nem tava me preocupando, hein, foguei Tá abriendo quatro Quatro setos por vez Nossa, mano, caralho Não, não é não W4, rapaziada Eu vou só enrolar um guarda um pouco no set aqui Pode vir que tá a gangue toda aqui pra tanto Bom, 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 bom Vou blind a gosto 3, 2, 1, vai Ele vai ter o addon Ele vai ter o addon Ele vai ter o addon Tem nada, é addon de stealth ou addon marrom lá É, addon marrom, 100% Ah, ele tinha a check, uma filler que doido Ah, mano, o cara vai virar o trap, velho Ih, que voo Oh, ele tem a greve no ultra, né Eu quero ver, eu vou puxar com a botfalis Eu não temo nada É, mano Ele estulou, não, não é possível, velho O time dessa p*** vai se f***, mano Eu acho que o time foi muito bom Ele tá indo 4 Dei pra ali, dei pra ali Não dei stalk, não dei stalk Aqui funciona assim, Myers Não pega stalk em mim, mano Ele tá rápido, mano Tá rápido, mano Cadê ele? Tá 4, 7 agora Nossa, tá nesse outro outro ali Ele não tem pro if, porque não veio em mim até agora É destacado, né Voltei, tropei isso também Tô no main, tô no main Ah, legal Vai ficar em mim? Não, não Who is the killer? Who is the killer? Tá voltando, tá no meio do mapa Tchadon do meu c*** Ooooooooooo Meu Deus do Céu 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 Nossa, nossa, nossa. Hewtec, Hewtec, Hewtec. Double, double. Não vai dar tempo, só sai, só sai, só sai. Parece que eu não tenho comprado, mas eu fico com ela no partido. 2... 3... From the dark. Eita, ele voou. Para mim. Ele vota no gen, guys. Muito bom, velho. Tem que avisar que stunou agora para o cara colocar o áudio. Ah, eu fico meio do E5. Ah, ele tem... Ele tem fim naquele sniper aqui do... Do back, né? Ah... Cara, esse áudio é muito bom, mas... GAME, meu nome, GAME. Falando do... Ai, que bom. Falando do... Não, a do bola é engraçado. Tira esse daqui. Vamos uns quatro colocar essa risada? Calma, calma. Não, não. Não, não, não. Não, não. Meu Deus, desce o Pascal. Não, não. Não, não. Não, não. Fui fechar o armário e entrei. Dracarys, onde é que tá o portão? Tô travando, pode passar, tô travando, pode passar, pode passar, tô travando. Ué, deu a volta, não. Puxa! Bander, você mentiu, Atá. Mano, eu tava travando, só que ele quis pegar o caminho mais longo. Tá vindo mesmo. Comits? Sim. Don't commit this. Tem sprint ali, que falou o Slayer. Travei! Oh, karma. Tá vindo em nós. Não, ele tá comigo. Eu vou comitar, mano. Ah, vocês estão aqui. Sobrou pra mim! Que isso? Atrás dele, mano. Mano, olha o hit que eu tomei pra esse cara, velho. Tá vindo em mim na mesa. Eu vou tudo bem, eu vou tudo bem. Ah, mano, a moral, velho.